Música Basicamente as vantagens da democracia digital, da participação digital, redução de custo, escala, tempo e espaço. Você pode contar milhares de pessoas que discutem ao mesmo tempo em diferentes locais, mas é uma escala muito maior, com um custo muito mais reduzido. Então, uma das coisas que a gente faz lá, e agora eu estou falando do portal, é democracia, tá? Quando tem uma audiência pública, o que é audiência pública? Os deputados querem conhecer, como é que a sociedade meia sobre aquele determinado processo. Por exemplo, Marcos, eu vi na internet, o senhor viu lá, 30, 40, 50 especialistas, 5, 6 sessões. É muito limitado, o governo que se poderia. Então, a ideia de fazer audiência pública interativa é que, durante essas audiências públicas, qualquer pessoa possa fazer um chat, participar lá daquela audiência. E ajudar os deputados a levantar questões, dar informações. E é o que a gente está fazendo nas audiências públicas interativas lá, na Câmara. Se tem um chat, você pode falar diretamente do deputado, que está com o seu computador lá, acessando, assistindo. Aí tem deputados que não gostam do computador, não estão ligados a isso, né? Então, me parece que a média, hoje, de idade da Câmara dos Deputados, a média é 48 anos. Então, os seus deputados, uma grande parte, acima de 50. Ou seja, de uma geração de X para baixo, né? Que, mal ou bem, não estão muito, tem dificuldade de usar a tecnologia, nós temos que entender isso. Então, a gente tem que criar um processo que também, baseado no digital, para o analógico. Então, o que a gente faz? Pega algumas sugestões, algumas ideias, e imprimir no papel, com os nomes das pessoas, distribuir para o nosso estado, para o presidente, para ele ter uma oportunidade também, de ter acesso àquilo de outra maneira. Aí tem algumas questões, aí eu queria fazer algo aqui, que já se trata, se essas questões, a gente vai ficar simplesmente passando a informação, tá? Como engajar a sociedade no processo legislativo? Uma das formas que eu acredito é proficiar várias maneiras de participação. E, mas, a segunda, que as pessoas são muito diferentes, e não participam no Brasil, que é muito semelhante. Você tem ideia de quanto é que está usado a penetração da internet no Brasil? 70%. 45% de que tem em casa, né? Então, nós temos muito, tem um problema da inclusão digital, que é muito grande. Então, formas de participação como é, 0,271, uma câmara tendo esse câmara, você liga, e oferece a sua opinião. E pessoas, que têm computador em casa, que preferem usar isso. Então, é importante ter essas formas de participação também. E, claro, tem formas mais sofisticadas, como contar a democracia. Contar a democracia funciona assim, só para vocês terem uma ideia. Tem movimento de dentro para fora, e movimento de fora para dentro. Movimento de dentro para fora é o seguinte, alguns deputados, que são relatores de matérias importantes, eles pedem, para criar uma comunidade virtual, não é democracia. Então, vamos discutir a reforma política. O deputado, aqui no Papaias, depois do movimento, ele falou, poderou o grupo, vamos discutir com a sociedade a reforma política. daí a gente cria, aí se cria aqui um guia da discussão, que a gente criou, que é um menu de ferramentas de acordo com os objetivos políticos. Então, não, eu quero uma base só de brainstorm. Então, aí nós podemos usar ferramentas como essa, que foi escolhida pela Universidade de Princeton, que se chama All Our Ideas, que nós traduzimos para as nossas ideias, que é outra forma de uma enquete inteligente, ou questão de prosucesso, de vida e ação. E mesmo daquelas enquetes básicas, que você simplesmente escolhe, responde, e tem o princípio da manada, ou seja, você, às vezes, não tem, sabe direito ao assunto, e vê qual que pode estar a maioria, vai na onda da manada, não é possível dar manada, que é estudado aí, pelo pessoal da democracia, da literatura e tal. Então, isso aqui, minimiza esses efeitos, ou mesmo, resolve. aqui ele coloca assim, várias ideias, que ficam ali, sempre comparadas, então você pode, põe uma ou outra, ou as duas, você encontra as duas, e mais, criar a sua própria, dentro de 140 militares. Então, ao mesmo tempo que você vai ranqueando, os termos vai ranqueando, e, por exemplo, as que são apresentadas por último, são mais visíveis que as outras, ficam mais tempo visíveis, então, para minimizar a questão do tempo de exposição também. Então, olha só que legal, o próprio sistema vai, desenvolvendo ferramentas, que vão aprimorando, a forma de participação das pessoas. Então, isso aqui está sendo utilizado, vários sistemas participativos do mundo, que a gente utiliza lá também, tá? Tem ferramentas como essa aqui, o Wikileaks, que a gente desenvolveu, o que a gente desenvolveu, o que a gente desenvolveu, de outras coisas, que aí, é uma participação, então, não principal, é uma participação já, de reta final, de pegar um substitutivo, e, as pessoas, artigo por artigo, poder apresentar, comentários, ou, a sua própria, é a redação daquele dispositivo, por exemplo. Então, já participação mais, churistas, lembra? Pontinha do triângulo lá. Outra, 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 outra questão aqui, para, já para encerrar essa parte, são mais pontos, aqui, só fazer algumas provocações, interessa muito, saber o que, que, mais interessa a vocês, para a gente, poder, discutir. ter uma grande discussão, que, a gente está muito preocupado, que é o seguinte, queremos que a sociedade, participe do processo legislativo, a sociedade quer participar, discutir, se esses processos legislativos, a sociedade se, enfurece, de algumas coisas, serem definidas, pelo parlamento, e não ter participado, ou participar da pauta, ou isso, não define a pauta, ou, algumas questões, passam muito rapidamente, ou outras ficam anos, eu quero participar, do processo legislativo, eu não estou dando, um cheque em branco, para os deputados, não, eu avalizei, que aquelas pessoas, que o meu candidato, tem que ir lá, fazer um bom trabalho, mas eu quero, também participar, desse processo, a minha participação, não se limita ao voto, não, ela começa com voto, e continua, durante o exercício do mandato, nos termos que eu quiser, que eu sou mais afeito, né, tem que entender isso também, você não está afim, de falar, de saúde, mas eu posso falar de educação, tudo que tiver de educação, eu quero participar, eu sou educatório, por que eu não posso dar minha opinião? O problema, que pega aqui, é o seguinte, uma democracia lá, é um portal que você, pô, faz o seu login, ele olha e começa a postar, e vai participando, os fóruns, e tem, o problema é que, esse sistema é muito aberto, tem um custo enorme, de compilação, dessas, dessas, dessas contribuições, depois para os deputados, poderem decidir, e, o que a gente está, querendo colocar agora, discutir, é ter um modelo aqui, na verdade, mais, mais direcionado, que as pessoas também, vão participar no fórum, chega lá, já ouve, muitas discussões anteriores, as pessoas, cara, preguiça de ler, tudo aquilo, não é um saco, você vai ter que ver tudo no fórum, para poder participar, se você quer falar o que você quer, então, o que a gente está pensando, é o seguinte, é ter um modelo, como a, adotado pelo Prime, que é, com base, mapas da discussão, você, você, claro, como uma alternativa, não como uma substituição, você, quer apresentar um argumento, para determinada ideia, então, veja os argumentos que foram apresentados, na forma de uma, como se fosse uma argumentada, o seu argumento é diferente desses, é diferente, então, você pode agregar, não, é, basicamente, eu quero apalizar um argumento, que está aqui, para um sinal com quem, veja uma enquete, ao mesmo tempo, naquele momento, e aí você, não, mas eu quero apresentar um exemplo, aí você agrega, essa informação, naquele pontinho, naquele quadradinho, tá, e, e, assim que você, em pouco tempo, você tem, quais são os benefícios disso? Você tem a visão toda, do processo, né, deixa eu ver, a gente fez isso, por exemplo, com, lembra aquele pé de azeleta, lembra, tinha, depois, caralho, a digma, né, não foi, o cybercrime, não é, o cybercrime, não é isso? Aí a gente fez um mapa, da discussão desses argumentos, acredito que vocês devem estar podendo ler, né, como é que está, se vocês estão conseguindo ler, vocês têm que rever, sua pista, do logismo, que a ideia é o seguinte aqui, que é bem bacana, porque, aí, esse é um produto de transparência bem legal, que é o seguinte, em 10, 15 minutos, você tem a ideia toda da discussão, se eu estou determinando, política de revolução, então, aqui está dizendo que tem três focos, um é dos crimes, o outro é do usuário, o outro é da prevenção, dentro da, em cada nicho desse, tem os seus argumentos prós e contras, os exemplos, casos, possíveis impactos, então, eu acho que, aí, aqui, então, eu estou fazendo, já uma preocupação, acho que, esses são os futuros, aí, da participação digital, e, gente, tem um monte de mais coisas para discutir, de sempre, eu já falei de mais, eu queria muito, ouvir de vocês, aí, o que interessa discutir, sobre esses pontos, até agora, então, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto